Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo ótimo. No vídeo de hoje eu vou trazer a parte 3 da história de Clara e Paulo. Eu espero muito que vocês estejam gostando dessa novela. Pra eu saber que vocês estão gostando, deixa seu like, que é muito importante. Se inscreve no canal se não for inscrito. Ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os vídeos. Gente, esse é o Reagindo, eu vou aparecer no decorrer do vídeo. Haverá cortes no meio da novela, então eu espero que vocês entendam. Eu tenho que aparecer pra não dar direitos autorais, é isso, vamos pro vídeo. Oi João, virando meu pai? Não, claro, eu vim porque eu fiquei preocupado. Alguém tem te incomodado na rua, alguma coisa? Não, João. Pode ficar tranquilo que eu sei me defender. Mas assim, obrigada. Se meu pai se preocupasse a metade que você se preocupa. Já dá pra você chamar ele de pai João, né? Defende mais que seu pai. Você tem um tempinho pra gente conversar? Claro. E falar sobre seu pai. Algum problema no canavial? Problemão a gente vai ter se seu pai não sair dessa apatia, desse conformismo que ele tá vivendo. Foi propor a ele, ele cultivar as terras abandonadas, e ele nem quis conversar comigo sobre isso. Se ele não quis cultivar essas terras durante tantos anos, eu não ia mudar de opinião só porque você pediu. Claro, eu também acho. Eu não sei o que ele quer fazer. Ele vai ser mandado embora desse jeito. Mas olha, Clara, quem sabe se você pedir a ele? Mas como, João? Sabe que meu pai nem me considera. Ele falou que não quis cultivar essas terras porque elas estão no nome da sua mãe. Você é herdeira dessas terras. Se você quiser, você pode cultivá-la. Se ela quiser, isso ele deixar, né? Porque ela mora mais ele. Por que você acha tão importante que elas sejam cultivadas? Um desperdício. Elas estão abandonadas há muito tempo. Se seu pai cultivasse essas terras, pelo menos teria resolvido o problema financeiro dele. Eu acho que você tem razão, João. Vou verificar se essas terras já podem ser consideradas. Mulher, seu pai já não gosta de você. Você vai arrumar mais problema. Vou te dar um beijo de boa noite. Boa noite, meu filho. Como é que foi? Você achou o Márcio muito diferente? Pra falar a verdade, eu nem reconheci ele. Mas também eu não reconheci nem a Clara, que foi minha amiga. Foi que você viu a Clara? Paulo, não era pra falar da Clara pra ela. Agora ela vai virar outra. Ontem à noite, mãe. Foi a primeira pessoa que eu vi na cidade. Claro, normal você não ter reconhecido, porque ela acabou ficando uma mulher muito sem graça, né? Acho que muito pelo contrário. Clara se tornou uma mulher muito bonita. Realmente, ela virou uma gata. Ela tá com inveja. Já ligou pra sua noiva? Não, ia ligar agora mesmo. Então vai, não perca mais tempo. O que você quer? Eu vou saber o que você e meu pai estão escondendo de mim. Ela é besta de contar pra ele botar ela pra fora de casa? Você tá imaginando coisa. O pai já te disse tudo que ele tinha pra dizer. Então por que você ficou tão nervosa quando saiu do meu quarto? Você queria que ele me contasse alguma coisa? Tava doidinha pra ele contar que ela tá doida que você caia fora daí. Pensa, Clara. Já que você se acha tão inteligente, você não tira suas próprias conclusões. E enquanto você pensa, vai lá embaixo e pega um copo de água pra mim. Eu não vejo a hora de descobrir essa mulher. A maldade que ela faz é demais, sério. Mas era só o que me faltava, né? Você tá com sede e desça você mesma. Alô? Boa noite. E, Raquel, tem nem vergonha na cara, mandando os amantes ligar aí. A gente precisa se encontrar pra tratar daquele nosso assuntinho. Que tal na casinha onde a gente se conheceu? Você se atreve a ligar na minha casa. Eu espero você amanhã lá, bem cedinho. É foda. E a mãe da Clara ainda levou a fama. Ó quem é a vagabunda aí. O senhor já foi até a usina? Não. Não acredito, seu Paulo. Não teve nem a curiosidade de ver os canaviários. Tá tudo tão bonito. O Paulo, pelo jeito, teve amnésia, porque ele não se lembra de nada. Tô tão verdinho. Por que o senhor não pede pro seu amigo João levar o senhor lá? E por que o João? Trabalha há muito tempo nos canaviários e conhece aquela região toda lá melhor do que ninguém. O problema é que o João quer ver tudo, mas não quer ver o Paulo. Talvez eu já tenha passado por ele e não tenha reconhecido, como já aconteceu com outras pessoas. Ou é ele que não vai me reconhecer. Mas não tem perigo do João de Deus não reconhecer o senhor, não. Realmente, a raiva que ele tá do Paulo, ele conhece ele de longe. Ele gostava tanto, senhor. Sabe que logo depois que o senhor foi embora, veio aqui pedir o seu telefone, porque tava morrendo de saudade do senhor? Eu nunca recebi nenhum telefonema dele. Claro, né? Se você se tocasse, percebia que sua mãe que não deixou. Ué? O que será que aconteceu? Vem. Vai, João de Deus. Não tão bem quanto você, imagina. Até que enfim, o Osbreado. O cara não se dignou a visitar os velhos amigos? Eu não falei que o sobrancelho não ia receber ele bem? Tá com raiva. Você sabia que eu tava na cidade? Por que que não foi me visitar, João? Você é que voltou, Paulo. Você é que tinha que procurar a gente, que nunca saiu daqui. É o que eu tô fazendo aqui, amigo? Eu também não entendo essa raiva toda dele. Será que é por causa da Clara, já? Por que esse mau humor todo? Não tem mau humor nenhum, não. Apenas eu digo aquilo que penso. E além do mais, se eu fosse por acaso te procurar, eu ia correr o risco de você não me reconhecer. João, ele pegou as dores da Clara. Tá com dor de cotovelo. Como aconteceu com a Clara? Não exagera. Eu não conheço a Clara porque ela tá muito diferente. Ela tá muito mudada. Você, meu amigo. Você não muda nem com plástica, João. É, Paulo. Pode tirar essa animação toda aí com sobrancelha. Eu não tô muito feliz não com você, meu. Não vai me cumprimentar, não? Nem precisava tanto disso, né? É desnecessário tratar um menino assim. O que que você tem, hein? Faz tanto tempo que você tá assim. Eu tô pensando numa coisa. O que, filha? O motivo uma mulher teria pra enganar um homem que ela supostamente ama. Pilantra, minha filha. Não tá nem aí pra vida. Quer? É só pegar. Você tá falando isso, pensando na sua mãe. Você sabe que com certeza ela não fez isso. Eu não tô pensando na minha mãe. Ninguém especial. A senhora sabe me responder. Ah, minha filha, tem vários motivos. Um porque o cara não tá dando atenção, o outro porque ela é pilantra mesmo, enfim. Isso. Acho que eu não posso te responder. Não acho que exista justificativa pra infidelidade. Todos os casais têm problemas. Às vezes até o amor acaba. Mas isso não é justificativa de trair, né? Não ama mais, é só terminar. Mas tudo tem que ser conversado olho no olho. Eu também penso assim. Mas por que você tá pensando numa coisa dessa? Por nada, não é bobagem. Eu não deixava. Se começasse com uma história dessa e não me contasse por quê, eu já ficava curiosa o dia todo. Eu fiz uma besteira enorme. O que que você fez, Lourdes? Contei pro seu Fausto. Dá ligação com a dona Raquel, recebeu ovo. Eu não acredito que você fez isso. Certa ela, você não teve coragem de contar. Ela teve, eu também contava. Se eu pedir pra você não dizer... Não aguentei. Meu Deus do céu. Que cabeça sua, hein? Agora a gente tem que esperar pra ver o que que acontece. Tomara que teu pai não tenha alcançado tua tia. Porque se ele alcançou e achou ela com outro, ele mata. Ele vai aguentar o do corpo? Acontecer alguma coisa, você vai ser responsável por isso. Escuta o que eu tô te falando. Ai, meu Deus. Onde é que você tava que nem a Maria soube me dizer? Fui até o canaviar cumprimentar o João de Deus. Ai, Paulo, você sabe que sua mãe não gosta deles, fica só tocando o nome deles. Como é que ele te recebeu? Eu pensei que ele fosse me receber diferente. Me tratou tão frio. Me tratou como se eu fosse um estranho. Sabe o que é, filho? O tempo passa, as pessoas mudam, se ele tenha percebido que vocês não têm mais nada em comum. Ou talvez porque você separou eles, né? E não deixou receber carta nem telefones. Talvez ele esteja chateado por não ter recebido nenhuma carta minha porque eu fiquei em São Paulo, né? Porque você também recebeu carta nenhuma desse menino enquanto esteve lá ou recebeu. Mas eu tenho certeza que isso tem em mão de você. Foi você que não deixou essas cartas chegarem. Ele pode ter escrito e eu não ter recebido. De qualquer maneira, acho que você tem que aceitar as coisas como são. Talvez esse rapaz queira mais ter nenhum tipo de relação com você. Ai, o João de Deus também tá muito fresco. Não é pra tanto. Coitado, tratou ele mó mal. Eu acho que não, viu? Durante toda a conversa parecia que o João tava me cobrando alguma coisa. Eu acho uma tremenda bobagem você ficar se culpando por isso. Tem importância o que realmente merece. Paulo, não vá nas dicas da sua mãe. Você lembra muito bem como ela era antes. Como é que você resolveu marcar o casamento com a sua noiva? No fim do ano, primeiro eu quero me estabilizar no meu emprego. Emprego? Eu não tinha te contado ainda. Eu consegui um emprego lá em São Paulo. Pelo jeito ele não tava com um pico de saudade daí. Já tava doido pra voltar. Que emprego que conseguiu? Vai ser empregado de quem? Uma louquice é essa? Que eu trabalho aqui. Que você é o dono. Dono de uma usina. Nós já discutimos isso, não? É, querida. Você não manda nele mais, não. Você tem que entender que ele cresceu. Já era. Eu acho que a gente não discutiu o suficiente. Eu não tô querendo forçar você a nada. A decisão já foi tomada, mãe. Você podia repensar melhor que essa pressa de ir pra São Paulo. Viveu a vida toda em São Paulo. Praticamente virou paulista. Agora ela quer que ele venha pra ir. Bem feito pra ela. Uma pessoa noiva já pensou em convidá-la a vir aqui? Eu acho que a Regina não vai gostar de vir pra cá. Mas você sabe. Você já convidou a moça? Eu já disse que a Regina não vai gostar de vir pra cá. Eu não duvido. A cara dela é de ser uma pessoa bem fresca mesmo. Eu quero que isso fique bem claro, mãe. Eu vou voltar pra São Paulo. Dessa vez eu quero fazer a coisa como eu quero. Paulo, a minha irmã disse que você não vai ficar aqui na cidade, é verdade? Ela já foi pedir pro senhor vir falar comigo sobre isso. Vai entender. Ela não queria você aí de jeito nenhum. Agora quer. Ela pediu. A minha mãe é estranha, tio. Primeiro ela me leva daqui e não me deixa ter contato com ninguém da cidade. Depois quer que eu volte feliz da vida pra viver aqui? Realmente é muito estranho. Dessa vez eu concordo com ela. Essa decisão de você ir embora pra São Paulo é sua ou da sua noiva? Da noiva, né? Que é uma fresca. Eu não quero ir pra aí passar calor. A cidade não é mais pra mim. Eu não me acostumaria mais viver aqui. Eu tenho a impressão que nem você mesmo acredita no que você está dizendo. Você está muito impressionado com a cidade grande que você viveu. Fundo do seu coração sabe que você não pertence a essa cidade grande. Ficou tanto tempo lá que ele teve até amnésia. Não lembra de nada daí. Ou não sabe. Foi onde eu passei a maior parte da minha vida. É a infância que nos marca pra vida toda. Já esqueceu de como foi triste pra você deixar os seus amigos pra trás pra viver onde a sua mãe queria. Ninguém esqueceu dele. Só ele que esqueceu de todo mundo. Não sei porquê. Deve ter tido amnésia. Não. Se você me permite um conselho antes de você voltar pra cidade grande procure reencontrar o Paulo que saiu daqui a tantos anos. Encontre os seus amigos. Principalmente a Clara que foi o motivo principal da sua mãe ter levado aqui. Eu só não sei se o pai da Clara vai gostar dessa ideia, viu? Como é que o seu pai ficou sabendo do meu encontro com a Janine? A única explicação é que alguém ouviu quando ele me ligou e saiu correndo pra contar pro seu pai. Foi você, não foi? Eu ouvi quando ele te ligou assim. Mas eu não contei nada pro meu pai. Pois devia. Seu pai está sendo corno de verdade agora e ninguém sabe. Você correu pra contar pro seu pai. Mas saiba que o seu joguinho não deu certo. Se você quer pensar em joguinhos, Raquel, pode pensar que isso não é problema meu. Eu penso em joguinhos sim. Conheço muito bem e sei que boa coisa você não é. Ai, sério, essa mulher é uma cobra. Eu não vejo a hora dela ser descoberta. Mas saiba, Clara, eu não sou a mãe do Agenor como você queria que o seu pai pensasse. Apesar de ser irmã da sua mãe, eu sou igual a mãe. Por que você correu pra ver esse homem assim que ele te ligou? Eu fui tratar de negócios. Ah, claro, você foi tratar de negócios dentro do quarto. Tudo bem. Normal. O seu pai for a ruína, você será a única culpada. Você faz tudo errado, menina. Até o seu plano me separar do seu pai e me pôr pra fora dessa casa fracassou. O pai dela é besta, né? Também o Corno é o último a saber, né? Fazer o quê? Eu não vou sair dessa casa porque você quer. Eu sairei quando eu quiser. Nem troca de roupa, viu? Tem alguém te esperando no jardim. Por que o João tá com tanta pressa pra resolver essa questão das terras da minha mãe? Coitada, gente. Só recebe visita do João. Já sabe até que é ele. Boa noite. Boa noite. Nossa, que alegria em me ver. Se minha presença te incomoda, eu posso sair por onde entrei. Mas foi porque até eu tô surpresa por você ter aparecido aí. Deve ter seguido o conselho do padre. Não é isso. Fiquei surpresa de te ver aqui. Eu vim te convidar pra dar uma volta na praça comigo. Dar uma volta na praça? Eu pensei que lá seria um bom lugar pra recordarmos os velhos tempos. Ih, vai recordar o que é que você falou que não se lembra de nada? Tá com amnésia. Era lá que a gente se encontrava quando era criança. Eu, você, o João. Disso você lembra. Você tá falando isso mesmo. Desculpa, Clara. Mas eu tenho um bom motivo pra não ter te reconhecido. E é pra tanto ficar com essa raiva toda porque ele também tá um gato, né? Nem parece ser a criança de antes. Você tá muito mais bonita do que eu me lembrava. Eu imagino que você deve ter conhecido muitas mulheres bonitas em São Paulo. Como você é nenhuma. Então, aceita meu convite? Não sei, é que eu tenho... Vai. Vai, Clara. Tu tá doidinha pra ir ficar fazendo com o doce, meu? Eu, hein? Meia horinha. Aceite meu convite, por favor. Tá bom. Quem era o rapaz que tava com a Clara? O Paulo Giacomo. E quando foi que ele voltou? Faz dois dias. Mulher, não era pra você ter falado porque ela vai correr e vai dizer pro Fausto e o Fausto não vai deixar eles se encontrarem. Ele não ficou um homem muito bonito? Não sei. Eu não vi direito. Engraçado, ele tem o mesmo charme que o pai dele tinha. A Raquel sabe bem disso, né? Como que era o charme. Incrível que a cidade não tenha mudado nada. Tá tudo exatamente igual a quando eu fui embora. Parece que aqui o tempo não passou. Passou sim. Aconteceram muitas coisas aqui. Principalmente pra você, né, Clara? Que é mal falada e a coitada nunca fez nada. Eu imagino que sim. Mas pra mim é como se o tempo tivesse parado. Talvez seja porque quando eu estive fora eu não soube nada da cidade nem das pessoas daqui. A minha mãe era o meu único contato e ela nunca me falou nada daqui. É lógico, né? Se ela lhe tirou daí pra você não ver ela nem eles ela ia falar. Mas você também não tentou manter contato com ninguém daqui. Claro que eu tentei. No início eu até tentei mas eu não tinha resposta. Que estranho. O João aconteceu a mesma coisa. Escreveu muitas cartas mas nunca teve resposta e ele desistiu. É por isso que ele tá naquela grosseria toda achando que o Paulo não tá nem aí pra ele. É mesmo? Eu até pensei que você não quisesse saber de ninguém da cidade que até tivesse brigado comigo. Mas Clara por que eu ia brigar com você? Porque de certa forma você se foi daqui por minha causa. E hoje ele nem lembra de você pra você ter uma noção. Eu achei que ele ia voltar apaixonado, emocionado. Claro. Como é que a gente pensou que ia conseguir fugir de casa? Aquilo foi uma bobagem, não foi? Foi uma coisa de criança. A sua mãe levou essa bobagem muito à sede. Tanto que te manteve afastado de mim por tantos anos. Nem tanto, né? Porque ele ficou de maior e ele poderia muito bem vir embora. Foram muitos anos. Eu não sabia que isso tinha acontecido com o João. O João ficou uma semana sem dormir. Jura? É. Achou que a Remedios ia deixar ele com dor do olho. Olha, gente, pro Paulo, parece que a memória tá voltando. Mas ia ser pouco pra você e pra ele que jogaram areia na Mirella. Não fiz nada. Quem jogou foi o João. Pelo menos a gente se divertiu bastante com medo do João, lembra? Como é que eu esqueci disso? Chegamos. Adorei te ver de novo. É, só tá faltando se apaixonar. Eu já tô esperando isso. Já tô ansiosa. Claro. Também, Paulo. Claro. Pelo que eu tô vendo, eu não vejo nada demais nisso. Eu e o Paulo fomos muito amigos durante a infância. Você sabe muito bem disso. E também, você não deu a explicação pra ele, né? Você não é nada dele? É mais do que natural que a gente tenha muita coisa em comum. É, pois pra mim não, Clara. Pra mim, o Paulo mudou em muito. Ele se tornou um tipo insuportável. Agora, se você tá tão cega que não consegue perceber isso, realmente, o problema é seu. Pois pronto, pare de ser grosso que você começou a novela sendo grosso. Se o problema é meu, o que te incomoda? Nada me incomoda. Ontem mesmo, você tava toda ofendida porque o Paulo não tinha te reconhecido. Agora, você tá aí derretendo por ele? Você quer dizer que eu me derreto por ele? Exatamente isso que você ouviu. Ai, gente, eu até gosto dele, mas tem horas que ele é chato pra caralho, viu, bicho? Você é a última pessoa de quem eu esperava ouvir isso. E você, mais do que ninguém, sabe que eu tive que suportar de fofoca sobre mim. Fofoca como essa que você tá dizendo agora. Clara, desculpa aí. Eu não queria te ofender. Eu não tenho direito de me dizer com quem eu me relaciono, não. Pois é, nem seu pai tá nem aí pra você. Ele se importa mais que o pai. Se você tem algum problema com o Paulo, resolvam vocês dois e me deixa fora disso. Clara, espera, por favor. Eu não quero continuar discutindo com você e muito menos aqui. Se você vem me perguntar sobre as terras da minha mãe, eu não tenho nenhuma resposta ainda. Quando eu souber de alguma coisa, eu te aviso. Tchau, João. Ai, João, você é legalzinho, sério, mas você mereceu uma dessa, porque não precisa falar assim, né? Posso saber por onde você andou? Que estranho, pai. É o segundo dia que o senhor se interessa em saber o que eu faço? Responda. Por onde você andou? Eu tava com o Paulo. Pelo que eu vejo, o mal ele chegou e você já se mostra bastante disposta. Ai, gente, como é que vão respeitar a coitada se até o pai acha isso dela coitada? Eu sei o que você quer dizer com estar disposta, mas eu só fui dar uma volta com ele. Não quero que isso volte a acontecer. Não quero que você tenha nada com esse Paulo Giacomo. E por que, pai? Por que não? É, gente, daqui a gente já percebe que esse amor é impossível, né? É impossível desde criança, na verdade. Não pude nem ser amigo, mas enfim. Como é que vão respeitar a coitada? Eu falo tanto mal e o pai ainda ajuda a falar umas coisas dessas. Sério, quando ele descobrisse que ela realmente é filha dele e que a mãe não tinha nada a ver com essa história, era bom a Clara dar uma dura nele e não voltar a falar com ele. Eu sou muito rancorosa, meu Deus, eu não gosto que ninguém me faça mal. Mas é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do capítulo de hoje. Pra mim, saber que vocês gostaram. Deixa seu like, que é muito importante. Se inscreve no canal se não for inscrito. Ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os vídeos. E é isso. Me segue no Instagram, gente. Se vocês não sabem, eu tenho Instagram. Eu comecei a aceitar o pessoal lá. Antes eu não aceitava, não. Eu preferia ficar só aqui no YouTube. Mas agora eu comecei a aceitar. Então me sigam lá. Me sigam... Sigam a Júlia também. Eu posto bastante fotinha dela, o dia a dia dela. Sempre tô lá. Quando eu não apareço é porque realmente eu tô muito ocupada aqui no YouTube. Mas eu posto tudo sobre ela lá. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.